Música Independente da dificuldade Faça por merecer Acredite em você Da pista pro mundo É 03021 Música Eduardinho Música Música Ela chora Querendo um pedaço de mim Ver se não demora Chegou minha hora de partir Nós dois na cama A bunda me chama E o quarto pega pouco O menor é valioso Com vários ouro no pescoço Ela me chama Seitada na cama E ela pede de novo Fala que eu faço gostoso Não tem nem 24 horas E ela pede de novo Senta do meu lado Vamos conversar Esquece do problema Deixa tudo pra lá Não corro mais atrás É melhor deixar rolar Tudo que nós tá vivendo Não tem como acreditar Meu bem Sei que tu quer jogar Então joga Vem jogar pro trem Agora nós pode ostentar Sem precisar De ninguém Hoje ela chora Amenizei Amenizei todas as ferido Hoje tô vivendo outra vida É que as vezes sempre complica Mas nós leva na risca Já tô cansado disso tudo Toda vez a mesma história Ela briga e depois volta Acha que tá tudo tranquilo Só repara, revira a volta A vitória bateu na porta Vivendo na melhor fase Tenho tudo o que preciso Meu bem Sei que tu quer jogar Então joga Vem jogar pro trem Agora nós pode ostentar Sem precisar Hoje ela chora Implora Querendo um pedaço de mim Ver se não demora E agora Chegou minha hora de partir Hoje ela chora Implora Querendo um pedaço de mim Ver se não demora E agora Chegou minha hora de partir Ah, 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 ah Tchau Tchau